Música Quer uma ideia agora aqui em Joinville porque eu estou no binário do Iriniu Tô na Melville Automóveis, que atende todo o estado catarinense Com veículos seminovos, com parcelamento na nota promissórica Sem consulta ao SPC, nem Serasa Aqui só tem ofertas incríveis Olha só a primeira Eu tenho pra você, aqui na Melville Automóveis, este Honda New Fit É um LXL, câmbio automático, motor 1.5 Ele é completão, o ano é 2011 Neste você vai dar uma entrada de 40% Que pode ser o seu seminovo na troca E o restante faz parcelado na nota promissória Sem consulta ao SPC, nem Serasa Agora, olha só esta Figuete Estrada É uma Fire 1.4 com direção hidráulica Cabine estendida, 2008 é o ano Nesta você vai dar uma entrada de 40% E o restante faz parcelado na nota promissória Sem consulta ao SPC, nem Serasa gostou Então liga agora para o telefone que está na sua tela Este telefone, este é o telefone da Melville Automóveis Que faz pra você venda de seminovos Com parcelamento na nota promissória Para fechar as ofertas, nós preparamos para você Esta Ford Ranger é uma XLT cabine dupla 2008 Esta é completa a gasolina Nesta você vai dar uma entrada de 40% E o restante faz parcelado na nota promissória Sem consulta ao SPC, nem Serasa E se inscreva no canal Fui no canal Não tem? E se inscreva no canal Tchau Tchau Até a próxima